Fala aí galerinha, tudo bom aqui, Gamefuls? Fala aí, Gabriel Folignino, vamos dar mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. E aí tá, a gente tá aqui no Discord de novo com essa galerinha mais ou menos, vou abrir o Discord aqui pra vocês darem uma olhada. Tá meio cortada aqui, então essa galera meia bunda aqui, e hoje a gente vai tá gastando... Então, seus panos de bunda louco da vida, primeiro eu vou ver um negócio aqui no bagulho pra ver se ele tem. Eu acho que essa aqui não tem. Eu não compreendo o que está aí hablando comigo. Não, não, não hablo... Eu queria saber esse negócio de lavar a bunda. Outro dia eu conto essa história aqui no canal, fica tranquilo. Outro dia eu conto essa história direito aqui no canal. Popote, popote, pote, 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 pote. Ah, pessoalzinho de minha bunda, olha só, pra você que não tem... Deixa eu perguntar, ô Catriele, você tem o... Eu não tô vendo aqui, não sei se eu tô meio cego, mas tu pegou o rugido nessa conta aqui? Não. Então tá certo. Então, pessoal, se liga. Você que começou depois e quer pegar o rugido, é muito simples. Vem aqui no 18º dia. Mentira, no 8º dia. Então, clica aqui, ó, e dá check-in. Vai ter um consumirzinho aqui básico. Pronto, comprou. Aí você vai vir aqui, ó. Tem um pacotinho. Aí você faz o cálculo. Você vai ganhar 100. Tiquetezinho de 150. Com isso você abre tudo e pronto. Você compra o rugido aqui na gaiola das loucas. Pronto aqui. Mas o vídeo de hoje não é... Não é pra falar sobre isso. O vídeo de hoje é pra falar sobre outra coisa. Ok? Bom, vocês podem ver que eu tô com uma quantidade aqui considerável de cristal. A gente tá aqui com 60k de cash. E a gente vai hoje... O quê? Eu nunca soube na conta. Agora eu vou ficar off. Aff. A gente vai ter que ver o vídeo depois. Vocês vão ver aqui que eu vou abrir 60k de cash no tesouro. 60k de cash. Então a gente vai clicando devagarzinho pra que todo mundo usufrua. Não sei se a palavra correta é dessa forma, mas vai ficar assim. E vamos ver o que que acontece. Ok? Vamos lá. Primeiro clique. Refinamento de... Cristal de refinamento de rico pra garagem. Segundo. Ó, espectro do poder de Deus. Vamos usar aqui. Vamos ver quanto o ladinho fica. Olha, rapaz. Tá com 188k de ataque já, ó. Tá começando a ficar blindinho. Ah, é. Deixa eu equipar o negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, agora já tá com 274k. Vamos lá, então. É. Não se liga no bagulho aqui, não. Vamos lá. Vamos lá. Mais um clique. Pena da tormenta. Tocha. Uma que ele não precisa, né? Que é velocidade de encantamento pra lá de Deus. Não serve a porra nenhuma. Não vai dar pra nós não, viu? Eu vou ver assim. Olha. Um cad de cash. Olha, chave gama 2. Olha, gema brutal de controle de novo. Mais sem tocha. Olha, pedra do rei Volcroy. 285k de ataque. Olha, 250 a uma unida profunda. Profunda. Funda. Funda. Ok? Ó. Sem Fragarache divino. Mais 250 cristais de referência em Fragarache. Outro espectro do poder de Deus. Mais sem Fragarache divino. 250 lascas de alma. Mais duas chave gama. Mais 250 lascas de alma. Mais sem Fragarache divino. Olha. 30 pérolas da sabedoria superior. Isso aí dá hora, hein? Mais 250 almas unidas. Mais sem tocha. Mais 250 almas unidas. Mais outra pedra do rei Volcroy. Opa, caixa gama 2. Outra pedra do rei Volcroy. Outro aspectro. Outro aspectro do poder de Deus. Outra. Mais 250 almas unidas. Meu Deus do céu. Olha. Até que foi um item ruim pra caralho. Uma cápsula do tempo. E por último. Mais 30 pérolas da sabedoria superior. Isso aí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esqueçam de se inscrever no canal. Esqueçam de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Fui.